E uma mulher me doou vários e doou leitinho e eu não tive para de doar, porque eu to comendo todo o leitinho. E doou o quê? O feijão e o arroz, muito obrigada. Você botou no saco um leitinho pra doar, foi? Amigo, todo o dia de gostosinho eu acabei comendo, foi triste, meu Deus, eu nunca me julguei por isso. Vocês sabem que eu amo leitinho. O que é que tá vindo aí, hein? Não é um disco pra você. Não é pra mim. O Marris pegou uma feijoada que deu fome. Gente, meu Deus, você é que loucura. Mandaram uma caixa, olha. Mandaram, mandaram cheirinha, para levar para a escola, um salame e uma caixa de feijoada. Gente, quem tem uma caixa de roupa? É o lanchinho dela, olha. Vem tudo organiz... Que lindo, laranja. Olha, vem tudo organizadinho, olha. Nossa, adeus, minha filha. Fomos e não passamos, né? Nunca pensou. E se eles soubessem, isso aqui só dá pra uma tapinha, né? Solta, puppy. Oi. Olha a minha rendeira da... Eu ouvi. É o lanchinho. Eu já já tinha almoçado, já. Já. Não, mas agora já é janta, querido. Sete e meia. Com três em três horas eu comi uma besteira, uma lasanha, três em três horas um sanduíche. A Dudete dizendo que ela pegava a doação do povo, né? Pra doar, quando botava leite ninho, ela escondeu leite ninho, só doava o arroz e o feijão. Ela lançou oito vezes e agora ela me pediu uma feijoada. Você disse que tava com fome e eu tô... Tá tomando biotônico, viu? Você conta, é esquelética, não tá, Carl? É engraçado que ela disse que o pessoal ia fazer doação pra ela, botava leite ninho. Ela nunca conseguiu doar. Ela deu o leite ninho. Não me julgue. É igual a Xambinho quando botava leite. A Dudete, que c***a nenhuma ganhou em Euclides. Ovo de páscoa ela comia todos. Nunca teve páscoa no seu interior. Não faça essa cara, eu conheço você. Ela doação do arroz e o feijão. Ela é massa, né, gente? Não é mesmo, titia? Meu Deus! As poçõezinhas. Uma obra de 36 piões. Como é que tanta marmitexa é essa? Você é louca. Passou a semana. Exagerada. Imagina isso aqui uma semana, algumas horas. É o feijãozinho. Isso que ela tá falando, já ela não usou. Ah, eu tô babando isso. Felícia. Olha, sempre tem mais coisa. Hum, tá mais difícil. É boca de chaveira lancheirinha, olha. Uma taça com 30 toneladas de comida. Esse aqui eu não consegui pegar, não, né? E ela nem marcou a magra, viu? Ela botou a tradicional. Ainda tem as coisinhas, o molhinho, né? É, o molhinho de pimenta, porque no pano dos outros é refresco, né? Você é baixa? Não, eu sou alta. É o que aí? Bisteca. Fez um vinho extra. Amigo, o que me preocupa é saber se isso aqui ele vai dividir entre a gente? Não, com certeza não. Se você virar de costa, não suspira, ele já comeu. É a minha dúvida agora. Essa daqui tem seis de... Não, a Guzela fala do negócio daquela caga feita um papo, né, peixe? Tem que ter que cuidar da cabeça e do intestino já acabou. Amigo, não para. Amigo, não para.